A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra, é menor do que todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se a sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Nós todos sabemos o quanto a força da semente impressiona. Você vê campos plantados e florescendo, as mais diversas espécies, os alimentos. E Deus colocou nessas plantas, através das leis químicas ou físicas, seja o que for, que nós conhecemos, ou mesmo aquelas que nós não conhecemos, mas eu tenho a certeza de que muitas vezes estamos estupefatos diante da beleza da obra que Deus foi capaz de criar e que ela cresce. O reino de Deus é parecido com isso. Nós não o vemos externamente. No entanto, ele está crescendo. Cresce no coração das pessoas e você vê os sinais do reino de Deus. A outra parábola é exatamente aquela pequenez do grão de mostarda. Eu quero deixar apenas uma proposta de vivência para este domingo. O pequeno, o pouco, o simples que cada um de nós possa fazer para espalhar o reino de Deus. Nada será julgado fora. Deus aproveita tudo. Acreditemos na força da sua palavra, na força do seu amor. É palavra de vida eterna. Amém. Amém.